No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Brás Pires divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas do dia 7 de dezembro de 2022 até 25 de janeiro de 2023, através do site do Instituto Ibdo Projetos. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.